Vamos lá, defina o tipo de sujeito dessa oração. Alguém roubou minha caneta. Quem roubou minha caneta? Alguém. Aí o sujeito aqui é um sujeito... Eu vou marcar aqui, ó. Ele é simples ou é indeterminado, tá, gente? Uma das duas é... Eu vou apagar, então, isso aqui, ó. Quer ver? Aí não é aqui não que eu queria apagar. Tá bom, o quarto deu letra A. Vamos lá. Aí eu vou apagar agora aqui. Vamos lá, gente, ó. Sujeito simples. Quem roubou minha caneta? Alguém. Muitas vezes na prova você vai achar assim... Pera aí. Pera aí só um pouquinho. Alguém não é indeterminado, não? Ele é indeterminado na nossa cabeça. Mas alguém foi a pessoa que fez a ação. Então o sujeito é simples. Sujeito indeterminado tem três regras pra ele. Verbo na terceira pessoa do plural. Sem sujeito expresso na oração. Verbo na três pés, mais o SE e mais a preposição. E mais os verbos intransitivos, mais o SE, né? Que a gente tem falado sobre isso agora que a prova tá chegando. E nós temos também os verbos assistir e carregar, tá bom? Era difícil carregar aqueles fardos e noves. Era difícil assistir... Era penoso carregar aqueles fardos e noves. Era difícil assistir aquelas cenas repulsivas. Aí, quando você vê alguém, você pode desconfiar que ele é simples. Tá bom, gente? Dá uma vontade de marcar indeterminado. Mas ele é simples mesmo. A cinco deu letra D. Bisuramos esse material aí pra nós. Tchau. 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 Tchau.